O que você é, Liliana? É a ovelha negra dessa família? Olha, na verdade, eu não sei que mal nós fizemos pra que você fique sabotando a... a primeira comunhão da sua irmã. É que... é que Liliana está doente, senhora. Sim, é verdade, senhora. Um pouquinho antes de começar a missa, a coitada ficou enjoada. Ficou enjoada? Eu acho que o vinho que eu dei pra ela beber na cozinha caiu mal. E quem foi que te autorizou a dar bebida alcoólica pra minha filha? É... é que a Liliana me disse que queria provar o vinho de consagração porque estava arrependida pelo que disse do padre Arcádio. Ah! Ah! Eu acho que não acabaria jamais, que amanhã é para sempre. Eu acho que não acabaria jamais, que amanhã é para sempre.